Não faço nada errado. Você pode mostrar como é a festa junina aí na sua cidade aqui no Repórter Brasil. Foi o que fez Emerson Tenebra, que mora em Campina Grande, na Paraíba. O vídeo dele é o nosso Outro Olhar de hoje. Todo campinense, desde o nascimento, vive, respira e vive o São João. Então o São João é uma multiplicidade de sons, é uma multiplicidade de gêneros. Aqui em Campina Grande eu acho massa a questão de preservar a cultura local e tal. A questão da tradição mesmo, que você pode ver aqui em cima, existem várias áreas que é destinada ao forró pé de serra e tudo mais, coco de roda. Eu acho interessante ter um espaço alternativo, porque isso também faz parte da cultura de Campina Grande. Aqui em Campina Grande você consegue ver de tudo. E o São João, apesar de ser culturalmente forró, é interessante ter outras coisas para que todos os tipos de tribos tenham um ambiente por aqui. E a gente dá uma outra alternativa para dentro do Parque do Povo, com os estilos tipo jazz, com muito maracatu, com muito MPB. Diferenciando muito, porque aqui dentro de São João só tem forró, e a gente consegue fazer um palco alternativo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto